1, 2, Lidlitz, escondiu. Widow, do what? Top. Top. Rock Love. Kakao na Matata. Como assim? Na mesma booster box? Caçador! It's time to catch! Caçadores e colecionadores de todo o Brasil Esse é o seu canal de cartas de Pokémon E hoje a gente vai Tentar a sorte Coloca suas energias aqui, Goku Porque tem muita carta que eu não tenho Nessa Booster Box Tá aí na tela as cartas que eu ainda não tenho Que eu desejo, as que eu mais desejo estão aí na tela O que eu vou pedir pra você é dar um like Tá? Pra gente tentar passar Mais de 3 mil likes Porque assim, quando você dá um like, você que tá assistindo agora Já dá o seu like O Youtube pega e fala assim, nossa, o pessoal tá gostando do vídeo Vou fazer com que esse vídeo Apareça mais pra eles, então é assim O Youtube tem um algoritmo Que tipo assim, quanto mais like melhor Se as pessoas dão like é porque elas gostam Então eu vou mandar Mais vídeos dele pra vocês Então o seu like faz o meu canal Sobreviver, mantém ele vivo, entendeu? O seu like ajuda muito Então muito obrigado, tá? Muito obrigado por tudo A gente começa com o Charmander aqui Espera um pouquinho Olha só E aí E aí E aí E aí E aí não tem como na surpresa foil em alf, rock rough voltorb, cremorant cacuna metada e tava vindo pegar o peixe pegou o peixe, tava vindo pegar o peixe pegou o peixe, e aqui pra você quem conseguiu pegar, pegou já tem o célebre já vamos ver a última carta já agora e não é, é o go-goat não era chatote vamos ver a última carta aqui e manectric bem legal esse manectric esse cachorro é muito doido muito legal sandile de novo aparecendo aqui e já vou colocar na frente essa é a carta vai tudo bem então é essa que é a carta vai garboldor vamos lá mudbrae joutique widow do what isso fala minha garota fala meu garoto era essa a arte que eu queria caramba eu não acredito nisso olha a beleza olha a perfeição into through sem amor O que é isso? Olha a beleza, olha a perfeição Nossa, olha a luz, vem daqui, do fundo Meu Deus, olha tipo uns raios de luz, né? Meu Deus Cara, linda Essa é a arte mais linda da Dama do Centro Pokémon A mais linda arte de todas que já fizeram dela Que linda demais, cara Esse cabelo deles é um rosa, mas não tão forte Olho bem azulzinho, bem bonito Tá muito lindo Muito lindo Muito lindo mesmo E você que não tem olho claro Não fique triste Eu não tenho os olhos claros, eu tenho os olhos escuros Eu amo os meus olhos escuros, né? Nunca usaria a lente Nunca Porque eu amo meus olhos Da cor que eles são Mas que olhos azuis são uma coisa linda demais Olhos claros, né? Verde, azul Castanho claro É maravilhoso, né? Nossa, eu não acredito que eu consegui Nossa, eu queria muito Já tô ficando muito feliz já Nossa, o vídeo já tá Nossa, só de ter essa carta pra mim Meu, só de ter essa carta eu já fico feliz, cara Olha, só os assustadores aqui, ó Só os... Só os Pokémon assustadores aqui, ó Nossa, só de ter essa carta eu já fico feliz Demais Demais Vamos ver quem que virá Primeira e a segunda Vem Reproct E o Burr O Schwatt Taylor Schwatt E um Vaporeon maravilhoso Foil Esse aqui Reverse Foil, né? Não tem gente ainda que pergunta O que é Reverse? É porque Reverse é quando o Foil tá Nessa parte da carta Não no desenho O Foil É quando tá dentro do desenho Quando eu falo Reverse é que não tá no desenho Tá na carta Tá bom? Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto